Três são suficientes, mas eu vou colocar quatro, que é mais garantido. Uma, duas, três, quatro, quatro. Prontinho. Agora é só misturar o champanhe e esperar dissolver. Prontinho. Olha só como ficou borbulhante. E o melhor é que a culpa vai cair toda sobre a Naomi. A louca. Os remédios não são dela, hein? Pobrezinha. Adeus, Icaro. Atenção. Um, dois, três. Joga. Bom, vamos brindar? Vamos, vamos. Deixa que eu servo, Palmeira. Você serve o suco das crianças, tá bom? Icaro. Eu, um, dois, três. Pouco. Eu, um, dois, três. Bom, olha, antes de brincar, eu queria fazer um agradecimento a você. Muito obrigado por ter trazido o Rafael para a minha vida. Bom, então, um brinde à Amanda. Amanda! A mim. Não, Ícaro! Não! Aí, o que houve, Júlia? Essa taça pode ter um remédio que provoca um ataque cardíaco em minutos. Como assim? Mas eu estou bem. O que você quer, Júlia? O que é que você quer? Você veio se meter outra vez nas nossas vidas? Eu sei exatamente o que você pretende, Amanda. O que que... O que está acontecendo, Júlia? O que é que você quer, Júlia? O que é que você quer, Júlia? Vem cá para mim. Meu Deus. Amanda! 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 Ela está morta. Juliano. Então você estava certa. Mas o que é isso? Gente, pelo amor de Deus, alguém pode me explicar o que está acontecendo? Era para ter sido você. Eu? Meu Deus, ainda bem que não foi você. Mas se alguma coisa acontecesse com você, eu não sei o que seria de mim, Ícaro. Se eu não me esqueci, eu não me esqueci. Você não me esqueça, eu não me esqueci. Até a próxima. Você não me esqueci. Mas se você não And alas ou não me esqueceu.